Naquele tempo Maria estava do lado de fora do túmulo chorando, enquanto chorava inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Irmãos e irmãs, estamos na terça-feira da oitava da Páscoa E temos alegria hoje também de celebrarmos a memória de São José por ser dia 19 E através de São José a bondade do Senhor tem transbordado em nossas vidas, em tantos corações E hoje com certeza não será diferente, porque Deus honra a fé de quem o busca Como honrou a fé dessa Maria, Maria Madalena Que foi ao túmulo de Jesus e chora a ausência do Senhor Quando o túmulo aberto, porém vazio, onde está o meu Senhor? Mas o tempo da Páscoa e também toda e qualquer devoção, como o nosso caso a São José Também é um convite à conversão Nós vamos ouvindo agora nesse tempo pascal, terminado o tempo da quaresma Nós vamos ouvindo os evangelhos e também junto, sempre agora, a primeira leitura da missa É sempre de ato dos apóstolos, que é aquilo que os apóstolos fizeram após a ressurreição do Senhor É a primeira pregação da igreja aos fiéis, àqueles que têm notícia de Jesus E elas também têm ainda um tom de quaresma Nós vamos ouvir muito agora, sobretudo em atos apóstolos, a respeito da conversão Porque a conversão, irmãos e irmãs, ela é diária, ela é todo dia No fundo, ela nunca está pronta em nós Não é um serviço que a gente pode soltar e dizer assim, já fiz isso A conversão, ela é todo dia na sua vida e na minha vida E aí nós temos a primeira leitura, no dia de Pentecostes Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, vai dizer Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza Olha que lindo o que Deus quer para você e para mim Pela unção do Espírito Santo Repita comigo, plena certeza Fala para quem está do seu lado, não basta ter certeza Tem que ser plena Plena certeza Se não tem ninguém do seu lado, o lado mesmo Grita para quem está mais perto Fala, plena certeza Isso Plena certeza Irmãos e irmãs A fé não é a coisa mais fácil da vida A fé às vezes não é a coisa mais óbvia num primeiro momento Mas chega uma hora que a fé tem que ser plena certeza Eu posso não ter nem certeza, nem plena, nem plena certeza A respeito de muitas coisas da vida Posso nem mesmo às vezes entender direito Por que Deus permite isso, não permite aquilo Mas eu preciso ter uma plena certeza A respeito de quem é Cristo Se eu não entendo direito Como é que Ele trabalha e age nesse mundo No meu filho, no marido Na minha vida financeira, na minha saúde Isso é conversa para outra hora E nem é a mais importante Independente de como sejam as coisas É preciso ter plena certeza A respeito de quem Ele é Do que lhe agrada E de como se vai para Ele Esse é o ponto que Pedro vai dizer Que vocês tenham plena certeza Eu estou até vendo Nossa, se fosse hoje E São Pedro tivesse o WhatsApp Tivesse aquele direct de Instagram A vida dele ia virar um inferno Que daí as pedretes iam começar Ai, seu padre Pedro Eu sei que sua vida é muito ocupada Que o senhor não tem muito tempo Mas, ai, desculpa chorar Mas por que que o meu marido Por que que o meu filho Ai, a minha sogra não me aceita Ela sei, mulher Acho que nem Deus sabe disso aí Pelo amor de Deus Também não faz diferença A plena certeza do cristão Não são as picuinhas da vida Ou, às vezes, de vez em quando Mas só de vez em quando As grandes dores da vida Porque grandes dores nessa vida A gente teve uma ou duas até hoje E daqui pra frente vai ter uma ou duas O resto É só o nosso ego ferido É só o nosso conforto sendo questionado E é só os nossos milindres sendo cutucados Minha gente Grandes dores na vida É uma ou duas até hoje Uma ou duas daqui pra frente Fala pra quem tá do seu lado É quatro ou cinco ao longo da vida Não é mais que isso, não Não é não Não é não, não é não, não é não Ai, papo, que eu sofro muito Mentira Você sofreu um dia na vida Sofreu uma história Agora você faz isso sofrer sempre Essa é que é a verdade Eu não conheço ninguém que sofre muito, gente Você conhece alguém que sofre muito Nós conhecemos pessoas que sofreram uma ou duas Tá, três vezes Ao longo da vida Uma com doze anos Depois com vinte e três Depois com quarenta e nove E aí a pessoa faz isso Sofrer todo dia Fala pra quem tá do lado Ou grita pra alguém Para de sofrer todo dia Para de ecoar sofrimento Fala pra quem tá Para de ecoar sofrimento Você que tá tudo espaçado hoje Para de sofrer todo dia Você não sofreu todo dia, não Ninguém sofre todo dia, meu irmão Para com isso Plena certeza Deus constituiu Senhor e Cristo Senhor e Cristo Este Jesus que vós crucificastes Quando ouviram isso Ficaram com o coração aflito Veja Pedro colocou a cruz de Jesus Na conta de todo mundo A gente ouviu o evangelho Da sexta-feira santa E por um lado A gente viu Que não foi todo mundo Que crucificou Jesus Foi Anás, Caifás, Herodes, Pilatos Três ou quatro soldados Meia dúzia lá De fariseu com saduceu Que deu um dinheirinho Pra dizer pro povo Dizer, né Que ele impediu do povo De pagar imposto Pra Roma Mas agora Pedro Tem diante dele Uma multidão de gente Numa praça lotada Por causa do Pentecostes De um povo chato Nojento Boa parte deles Achando Nossa Parece um monte de bêbado Não sei pra que falar alto Desse jeito Não sei pra que essa bateção De palma Virar o crente Os nojentos de ontem De hoje De sempre E Pedro coloca Na conta De todo mundo Inclusive na sua e na minha A crucificação de Jesus Este Jesus Que vós crucificastes Que vós matastes Deus o constituiu Senhor e Cristo Quando ouviram isso Ficaram com o coração aflito E perguntaram A Pedro e aos outros apóstolos Irmãos O que devemos fazer então Bate no peito e fale Espírito Santo Já passou da hora De eu começar De eu começar a ficar aflito Só quem está vivo Fala Já passou da hora De eu começar a ficar aflito Fala pra quem está do seu lado Tema a Deus Fala É bom ter medo Tem gente longe Tema a Deus É bom ter medo Ai fia Se cobra tanto Não Deus é amor A Bíblia está dizendo Que o povo ficou aflito Tremeu Nas bases E Pedro Não disse Precisa ter medo Não Pedro respondeu A pergunta Ah é Está aflito Caiu a ficha Porque é bom Ter medo De Deus É bom ter medo Daquele que é Senhor e Cristo Seu comedor de feijão Que mata a Deus Na cruz Quando não dá a Deus O que é de Deus A glória O louvor O domingo A santa missa Que mata a Deus Quando fere o irmão Pela calúnia Pela difamação Que fere a igreja Pela mentira Pela preguiça Pela mão de vaca Que é Que fere a Deus Em si mesmo Quando se permite O pecado A depravação A degradação Da vida É bom ter medo Daquele que é Senhor e Cristo De tudo isso aí Agora se vocês Querem uma resposta Bora lá Pedro respondeu Versículo 38 Convertei-vos Pedro não falou Que não precisa Ter medo de Deus Pedro não falou Que a gente tem Que se libertar Dessa catequese Que impõe fardo Isso aí Você encontrou Nas psicólogas Psicólogo Rastaquera De Youtube Isso aí Você encontrou Em conversa De cunhada De cunhado Depois de cinco Garrafas de cerveja Num domingo Sem missa Palavra Feio Isso aí Você encontrou Nesse coração De mãe Que de tão mãe Chega a ser boba Isso aí Você encontrou Nesse coração De vó Que quando foi mãe Era tirana Era carrasca Educava no grito E agora Que virou vó Né meu bem Elas tudo Balançam a cabeça E não é só E não é só as da frente Não Atrás de você Também O legal de missa É isso O povo da frente Balança a cabeça Olha ela Tá concordando É mas atrás Do você também Aqui você não tem Olho na nuca Eu que vejo Todo mundo É de trás Pra frente De frente Pra trás Elas faz Elas fazem Tudo assim É Eles ficaram com o coração Compungido Contrito E a primeira pergunta Que fazem a Pedro O que devemos fazer Da vida O que eu devo fazer De agora em diante E Pedro Dá uma resposta Que fala De um daqui Pra frente Irmãos Convertei-vos Muda de vida Muda de cabeça Convertei-vos Na Bíblia Conversão É sempre metanoia Mudança de mentalidade Muda as coisas Que você pensa Convertei-vos E cada um de vós Porque ninguém vai pro céu No lugar de ninguém Nem pro inferno Nuna vez do outro E cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para o perdão Dos vossos pecados O sacramento Do batismo Que para quem é batizado É o sacramento Da confissão Convertei-vos E cada um Vai se confessar Escreve no papel Pra não esquecer Entende? Para o perdão Dos pecados E vós recebereis Não só um dia A graça de ir pro céu O que é coisa muito maravilhosa E vós recebereis o dom Do Espírito Santo Que coisa linda Receber O dom Do Espírito Santo Nós vamos celebrar Pentecostes Daqui 50 dias O dom O dom do Espírito Santo Que nos dá seus dons A fortaleza A ciência A sabedoria O entendimento A piedade O temor A Deus O conselho E cada um E cada um Vai receber O dom Do Espírito Santo Portanto Irmãos e irmãs O dom Do Espírito Santo É para quem Está em paz Com Deus É para quem Está redimido Na sua história Pois a promessa É para vós Vossos filhos E para todos Aqueles Que estão longe E para todos Aqueles que o Senhor Deus chamar Para si Dois mil anos Depois Em Alto Piquiri É para todos A promessa Mas veja Meus irmãos Para saber Da promessa É necessário A igreja Que proclame A promessa Mas a promessa Está condicionada A uma conversão Diária Sempre Constante A um batismo Que se atualiza Pelo sacramento Da confissão É por isso Que tem muita gente Que apesar de gostar De ouvir Falar de Jesus De as vezes Até deleitar O ouvido Com a eloquência Do padre No fundo E no real Não tem O Espírito Santo Porque o batismo Não está em dia Irmãos e irmãs Igreja Não é terapia De grupo Igreja Não é aconselhamento Psicológico Igreja É uma comunhão Com uma pessoa E a palavra Deixa claro Que nós temos Que temê-lo E estar reconciliado Com ele Pelo sacramento Do batismo Que se renova Sempre e toda vez Quanto necessário Porque somos frágeis No sacramento Da confissão E aí São Pedro Cheio Do Espírito Santo Parece que não Estava muito amigo De muita gente Ou não andava Muito ecumênico Naquele dia Versículo 40 Com muitas outras palavras Pedro Lhes dava Testemunho E os exortava Exortar É falar firme Exortar É tentar Acordar Alguém do sono Exortava Dizendo Salvai-vos Do meio Dessa gente Corrompida Ou é só São Pedro Querendo causar Confusão Na sua família Ou é só São Pedro Querendo causar Celeuma Com os teus amigos Ou é só São Pedro Falando pra você Essa amiga sua É corrompida Ai Pedro Nossa Não pode julgar Os outros Nossa Calma Enzo Ei Salvai-vos Do meio Dessa gente Corrompida Ei Quem é que nos salva Do meio De um povo Corrompido Deus Você mesmo Uma coisa Que Deus não faz Por nós Sair Do meio Da roda Dos zombadores Sair Do meio Do lugar Que não convém Isso Deus Não faz Por você É você Sou eu Que saio Do meio Da gente Corrompida Só que Meus queridos Se a gente Vive uma fé De crendice De milagrismo A qualquer preço E qualquer forma A gente já nem sente Nem sabe Nem discerne mais Que está no meio De gente Corrompida E abraça o capeta Sorrindo Quando não Traz pra dentro De casa Você percebe Que a palavra de Deus Está pressupondo Que você e eu Conseguimos Discernir De modo Racional O que é podre Do que é saudável Se eu não tenho Mais capacidade De discernir O que está Inteiro Íntegro Do que está Corrompido E podre Em relação Aquilo que os meus olhos Estão vendo Os meus ouvidos Estão escutando E ao tempo Que eu estou gastando Ninguém vai longe Assim na vida Mesmo sendo muito Devoto São José O problema da gente Meus irmãos É que falta O Espírito Santo Dentro do coração Falta a direção De Deus Parece que a gente Tem uma covid Espiritual Com as suas sequelas Muita gente Que teve covid Ficou muito tempo Um ou outro Ficou até hoje Deus me livre Sem sentir cheiro Sem sentir gosto É impressionante Muitas pessoas Ficaram com uma Sequela de covid Na alma Tem desde sempre É impressionante Como você não consegue Cheirar Essa conversa Está fedida Isso não é conversa De homem casado Isso não é conversa De quem comunga Todo domingo Todo domingo Quarta-feira Hum gente Que cheiro de merda Que está aqui Você não cheira Meu irmão Você não tem Paladar espiritual Hum Essa palavra Que eu falei Não devia ter falado Tem gente Que tem a covid Na alma Você não cheira Nem sente Que está podre Que está corrompido Corrompido Significa estragado Podre Vencido É isso que é corrompido Não é mais íntegro Não é mais salutar Santo Saudável Saneado Salutar É tudo a mesma palavra Portanto dizer que alguém é santo Ou que algo é santo É dizer que aquilo é próprio Para consumo É tudo a mesma palavra Sobre na sua raiz Santo Saudável Salutar E saneado A sanepar faz Saneamento Básico Ou seja Forçando um pouco O argumento Mas é para você entender A sanepar Santifica a água Pode tomar Que não dá caganeira Porque se ela não Se deixar Saneada Se ela não santificar E você tomar Você morre de desentiria Meus irmãos Faz assim comigo Tem gente que tem o nariz oleoso Parece que vai fritar um ovo Não tem problema Faz assim Logo cedo Faz assim Fala Abre as narinas Jesus Do meu coração Do meu espírito Não é possível Faz miserável Que você acorda Faz Agora faz assim comigo Jesus Toca nesse paladar Que eu estou comendo Coisa podre Cantando coisa podre Parece que eu não percebo Fala para quem está do lado Santo Saneável Saudável Salutar Quem repetir Sem tropeçar Não tem Não tem penitência Na confissão Vai Vai Todo mundo tem que rezar Meu ave maria Salvai-vos Do meio Dessa gente Corrompida É você Que se salva Não tem Deus Nem anjo Que te tira Daí Te leva Para lá Você escolhe Só que se a gente Não tem Olfato espiritual Faz comigo A gente Não percebe Que está no meio Da coisa Podre E fedida Se a gente Não tem Paladar espiritual Faz comigo A gente Não percebe Que está Engolindo O que vai Nos fazer Mal Pedro está Dizendo Você tem Que saber Entender Que tem Coisas Corrompidas E que você Não pode Ficar no Meio Disso Não te Convém Mais isso Aí Os que Aceitaram As palavras De Pedro Receberam O batismo Eu acho Um barato Essa palavra Ah Eu acho Demais Os que aceitaram Os que aceitaram A palavra De Pedro Quer dizer Que teve gente Que não aceitou A palavra De Pedro Meu filho Tem gente Que não aceitou A palavra De São Pedro Apóstolo Eu vou ficar Até mais Em paz Comigo O cara Aceitou Pedro Os que Aceitaram A gente Precisa Aceitar Outra coisa Que Deus Não faz No meu lugar Aceitar As palavras De Pedro Deus Nos traz Aqui Aceitar Isso É com você É comigo Deus Nos cerca Deus Insiste Deus Nem dá Folga Direito Para nós Tem horas Você não tem um sentimento Às vezes que Deus Está te cercando Já teve aquele sentimento Você fala Rapaz Parece que eu quero Escapar de Deus Ele não está deixando Você não sente Que às vezes Deus está te pegando Te pegando Te pegando Tá Isso acontece É a misericórdia Cercando a gente Puxando a gente Provocando Insistindo Proporcionando De novo Mas tem uma coisa Que o misericordioso Não faz Aceitar As palavras Fala para quem Está do seu lado Se não tem tanto Do lado Grita para alguém Aceita as palavras De Pedro Vai Fala assim Só você pode aceitar Eu não posso aceitar Do seu lugar Fala para quem Está mais longe Na última cadeira Só você pode aceitar Deus não pode aceitar No meu lugar Os que aceitaram Receberam O Batismo Presta atenção Nisso aqui O que é aceitar Jesus? Tem algo De público Notório E visível Tanto é que eles contaram Foram mais ou menos Três mil Batismo Naquele dia Hã? Haja abraço Três mil Vezes três Porque é em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Três mil Vezes três Costuma dar quanto Aqui no Piquiri? Nove mil Isso é um crossfit Gospel Meu irmão Isso é o crossfit Do Espírito São Pedro Saiu dali assim Fez braço inchado Bonito Ó Deu para contar Foi visível E notório Irmãos A fé Nos expõe Aí depois Eles andavam O povo falava assim É Você não foi batizado Eu fico imaginando A meninice Dos pequenos Dos jerusalenses lá Nossa Só porque batizemos Agora também A gente nem pode Tomar nossa cerveja Mais Ué Não sei Eu não mandei Você se batizar Nossa Só porque batizemos Agora a gente também Nem pode Curtir uma festinha Mais Que isso Só porque Né Nossa Agora porque batiza Fala para quem está do lado Batizou Complicou Filho Fala para quem está do lado Batizou Complicou Batizou Complicou Meu irmão Meu irmão Não existe essa fé Clark Kent Clark Kent É o nome do cara Não é do 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 Superman Ninguém sabe Que é ele Não existe essa fé 007 Ninguém sabe Que é ele Não existe essa fé Peter Parker Ou a minha aranha Ninguém sabe Que é ele Não tem essa fé Bruce Wayne Ou Batman Ninguém sabe Que é ele A fé As pessoas Sabem quem é E sempre Toda vez Que a gente Quer esconder Demais A nossa fé A gente começou A perder a fé Quer perder a fé Esconde Quer perder a fé Coloca o óculos Lindo do Superman Para ninguém Desconfiar Que é você Mais ou menos 3 mil Os que aceitaram A palavra de Pedro Ficou visível Quem aceitou Ficou visível Quem não aceitou Batizou Complicou A fé Ela é algo De Visível Ela é algo De Concreto E veja Na alegria Da Páscoa Na alegria Da Ressurreição Nós ainda Precisamos Sempre e todo dia Nos converter São José A Bíblia não diz Que José Era um homem justo Como é que sabia Que era justo Que era visível Todo mundo achava Isso dele São José Era um homem Justo Porque São José Tinha práticas E escolhas Lá na carpintaria Dele Que deixava visível Se ele era Bom amigo Bom profissional Ou se ele era Sem vergonha Se ele era preguiçoso Se ele prometia Mas não cumpria Ou se ele gostava Mesmo era de dinheiro Era visível A fé Sai da gente Ela se externaliza Na gente São José É um exemplo De fé Externalizada Ainda que silencioso Todo mundo sabia dele Quem ele era E aí então Irmãos e irmãs Nós temos Esse evangelho Maravilhoso A primeira fala Do anjo Para a mulher É Mulher Por que choras Depois aparece Jesus Mulher Por que choras Bate no teu peito Fala Hoje eu estou parando De chorar Já deu Já está bom Já chorei Deus já viu eu chorar Todo mundo já viu eu chorar Meu travesseiro também Já Moiou na hora de chorar Fala Estou parando De chorar Mulher Por que choras Aqui nós temos Essa Maria Madalena Uma grande imagem De uma alma Apaixonada E ela vai dizer o que Olha Levaram o meu senhor O túmulo está vazio Não sei onde o colocaram A dor de perder Deus A dor de sentir Que perdeu Deus Ou que tiraram Deus Dela Levaram o meu senhor Irmãos e irmãs A vida O coisado Lá O maligno O diabo Nós mesmos Muitas vezes Levaram o senhor A gente perde Deus Ao longo da vida Sabia Dependendo do que a gente escolhe Dependendo do que a gente Se permite Dependendo do quanto A gente escolhe Ficar alimentando Dor Passado A gente fica Nessa situação Levaram Jesus Da minha vida Agora não sei onde está Que coisa triste Só que essa mulher Tem uma qualidade Ela tem disposição Ela tem ânimo E ela está pronta Apesar de chorar Quando o Jesus Fala com ela E ela não reconhece Que é Jesus Mulher Por que você chora A quem você procura De novo Ela vai dizer Levaram o meu senhor Mas ela diz assim Ela acha que é o jardineiro Que quando a gente Chora demais Embaça a vista Quando a gente Escolhe Ficar doendo A gente não enxerga Mais direito É Jesus Ela achando que é o jardineiro Que jardineiro Maluco é esse Que vai trabalhar de domingo Seis da manhã Sete da manhã Você conhece? Alguém conhece Um jardineiro Que isso aqui Era seis horas da madrugada No domingo O jardineiro está lá Quem é que entra Seis da manhã É nós aqui Marana é jardineiro Olha a cabeça dela Mas porque A dor O choro A lágrima Deixa a gente Cego Mas tem algo aqui Ela fala para Jesus Achando que é o jardineiro Senhor jardineiro Se foste tu Que o levaste Me diz onde você colocou Que eu vou buscar Não é que doida Olha que corajosa Na cabeça dela Jesus está morto Na cabeça dela Jesus está morto Em algum lugar Fala onde está Que eu vou buscar Como é que pega Um defunto Uma mulher sozinha Através do santo sudário A gente sabe Que Jesus era um homem De um metro e oitenta e cinco Praticamente Carpinteiro Desde nascença Meu filho Num tempo Que não tinha nada eletrônico Era tudo no braço Do derrubar a árvore Ou entregar a cadeira Para o cliente Era no braço Não tinha coca-cola Não tinha doce Não tinha cacau-chou Tinha nada dessas coisas Não tinha açúcar Jesus era bombadão Sim Jesus era um homem forte Definido Jesus era bonitão Jesus era muito parecido Com aquele ator Que o povo confundia Eu e ele Acho que nós é irmão Jesus era um espetáculo Jesus era um homem pesado Jesus devia ter uns noventa quilos Sem gordura Feio Sim Andava a pé Cruzava aquelas distâncias Não tinha uma bicicletinha Para ajudar Era na canela No sol Entendeu? Só coisa natural Jesus entrasse hoje Num crossfit Que vocês ficam Morrendo E acha bonito Ostentar no instagram Que está morrendo Eu falo Eu não vou lá não O pastor tinha que ir Para quê? Uma pessoa lá Meia roxa Desfigurada Vou lá não Eu fiz Jesus Entrasse num crossfit Desse hoje em dia E só dava ele E você sabe Que defunto Pesa mais Não pesa? Tenta pegar alguém Que desmaiou Gente Parece chumbo Não é verdade? Mas ela é uma mulher Disponível Disposta Apesar da dor Fala para quem está Do seu lado Ou grita para alguém Para de ser mole Tudo é difícil Para você Ai está frio Fala para quem está perto Para quem está mais ou menos longe Para de ser mole Ei Isso aí é muito mole Ontem à noite Eu ouvi de um Ai não sei Queria vir na missa amanhã cedo Ai mas que esse friozinho Que está fazendo Eu pensei Nem é junho ainda Nem é julho Tu vai ver o que é frio Que frio meu irmão Deixa de ser mole A fé exige Alguma energia Física da gente Vou até te dar uma chance Senta direito Faz assim nos ombros Erga o pescoço Vai circula esse sangue Pelo amor de Deus Está encuzido Olha a pessoa senta com a bunda Esparramar Senta direito Mulher fazendo isso Elegância minha senhora Ai que vergonha Senta a coluna retinha Assim ó E isso fica até mais alta A fé A vida dos santos E eu já mostrei Eu já mostrei Onde é que está Jesus Eu sei que resolve Ah está nessa novena boa Que eu fiz para o meu filho Por que você não faz Para o seu filho também Ai mas nove dias Rezando menina Estou acompanhando Três séries na Netflix Nossa até que eu ia te recomendar Pensa uma série boa Ai é você que vai resolver Deus fala para nós Onde está Jesus Eles falam assim Por que você não faz um jejum hoje Faz um jejum hoje Só janta Mas o preguiçoso em nós Mas não é quarta-feira de cinza Ai já sei Padre desculpa Sei que você era muito culpado Mas assim o sentido Me veio na cabeça hoje Fazer um jejum Mas tipo É pecado fazer jejum De terça-feira Não sei Deus já te mostrou Onde é que está Jesus Vai buscar ou não vai buscar Miojo Você que vê Biscoitão Deus nos mostra Onde está Jesus E ela está dizendo Se você falar onde está Eu busco Deus gosta de gente assim Sofrida Porém Pronta Como São José São José era um homem pronto José Oi Acorda Pronto Pega a mulher e as crianças Nem faz mala Para o Egito agora E José levantou e foi para o Egito Com dor Com saudade Com medo de não ter dinheiro Porém Pronto Na hora Eis-me aqui Senhor José Não tenhas medo De receber Maria Por tua esposa O que está dentro Da barriga dela Foi o Espírito Santo Que colocou E o menino É o rei de Israel Vai te dar um monte De problema Mas o pai é você Pega Casando Marcar cartório Falar com o padre Casar Ah mas não vai ter festa Não vai ter festa Deus mandou casar Esse medo É casar José José também Sentiu dor Medo José também Teve circunstâncias Tão difíceis Porém Ele era Pronto Mas quem é Que é pronto Quem é apaixonado Quem ama É pronto Verdade ou não é Você já reparou Que a sua prontidão A minha prontidão Na vida Está em relação Ao afeto Que a gente tem Dependendo Você nem conhece Direito Você fala Oh Nem vi Você queria falar Comigo Desculpa Certo Dependendo Do que é De quem é Você atende Quem está doado Fala assim Deixa isso para depois Amanhã você fala Com ela Amanhã você fala Com ele Não vai que é urgente Coitada É amigo demais Isso aqui Deixa eu ver Ele está passando Os momentos difíceis Deixa eu ver O que é Oi, pois não O que você precisava A prontidão Está em proporção Ao Afeto Ao amor Irmãos e irmãs A gente é pronto Para tanta coisa Verdade ou não é Esse dia eu conversei Com um Olha o nível das coisas Gosto é gosto Não é para discutir Ah, não sei o que falou O que o senhor falou Esses dias na homilíca Fazendo não sei quantos anos Que o Ayrton Senna morreu Eu falei É verdade Morreu Pois é padre Eu adoro Fórmula 1 Até hoje eu não perco Não sei o que Ah, você gosta Eu gosto Às vezes tem que correr Eu acordo Quatro da manhã Para assistir Minha mulher Fala que eu sou doido Olha Mas você é doido Eu não acordaria Quatro da manhã Nem pelo Ayrton Senna Que já morreu Para ver quem lá Mas meu filho Falou que tem E tá lá Tá pronto Quatro da manhã Mas vamos mudar de assunto O senhor veio para confessar Pois é, padre, vim para confessar No nome do padre Então, padre Se a gente falta em umas missas aí por bobeira Quase que eu falei Me chama de Ayrton Senna, meu anjo, vem Não, vou comprar um capacete Vou comprar, vou comprar É amarelinho, né? Será que tem no Mercado Livre? Vou achar na internet, vou comprar um capacete Vou exame de capacete Porque, ai, estava um frio Ai, estava um calor, ai, chegou gente Quatro da manhã De cobertinha na sala E nem eu cena, gente Porque a prontidão está Em relação ao afeto Tem gente que gosta de carro, de corrida Ele vai no carro de corrida Futebol Hum? Amor, vamos na missa, amor Tem que levar as crianças, tem que dar exenso Ai, trabalhei a semana inteira Que padre que é? Não, não, isso O padre Mário rezou ontem à noite? Será que eu... Não, é, atrasa tudo Estou cansado Não, nada conta Até tem as qualidades de lá Não, não Vai deita no sofá Não Solta as bufas Não levanta para nada Dá dez para as quatro, meu filho Tem Palmeiras Tem Palmeiras Tem Coríntias Tem Santos Tem Flamengo Rapaz Acordado Verdade ou não é? Silêncio Ninguém dá um pio na sua casa E ele mesmo corta o salamim Bota azeite Não frita um ovo para a mulher Que está com cólica Ele mesmo corta o salame Bota azeite Na verdade você está rindo Porque é verdade, né? Ele mesmo traz as coisas dele Ele mesmo limpa Porque é Coríntia É Palmeiras É Santos É São Paulo É Flamengo Eu não vou ficar falando de todo mundo Para não ofender ninguém Cruzeiro não passa mais, né Geraldo? A prontidão está na linha do afeto Ela amava Jesus E veja Quem ama Jesus também chora Quem ama Jesus também sofre Quem ama Jesus também tem pergunta Mas continua pronto Me fala onde está que eu vou Senhor, o que o Senhor quer de mim? Me fala que eu vou Eu não estou entendendo Mas se o Senhor disser Estou aqui Sabe por que muitas vezes Deus não fala conosco, meus irmãos? Porque Deus sabe Que se Ele falar Nós não estamos aqui Ai, Senhor O que eu faço Em relação a esse filho? Deus olha Se eu falar, você faz? Se eu falar Você vai perguntar para o pato Se tinha que fazer Eu não vou falar não Vou falar com aquele outro ali Que se eu falar, Ele faz A prontidão Meus irmãos Quando a gente não é pronto para Deus A gente silencia Deus Deus não gasta munição à toa Deus só se revela Para quem está pronto Não é assim na nossa vida? Você fala Menino, vai se aprontar Que a tia está passando Para dar carona Vai lá Vai botar um tênis Vai pentear o cabelo Fique pronto Porque daqui a pouco Buzina na portão da gente A gente tem que ir Deus não passa, meu irmão No portão da alma De quem nem Foi escovar os dentes ainda Se nós precisamos Estar pronto Mas a prontidão Vem do amor E aí então Esse evangelho Tem uma última coisa Maravilhosa para nós A Maria ama A Maria sofre A Maria é pronta Mas a Maria não enxerga Ela não vê direito Ela está confusa Até que Jesus responde para ela Maria Falou o nome dela Mestre Ela volta Mestre, é o Senhor Ninguém falava Maria Como Jesus falava Maria Ninguém a chamava pelo nome Como Jesus É a intimidade É a experiência da intimidade E aí então Olha só Ela vendo Não enxerga Ela escutando Viu O ouvido A palavra Por quê? São Paulo vai dizer Em uma das suas cartas Queridos Olhando aqui para o padre Nós não caminhamos Pela visão Mas pela Fé A fé Que vem pelo ouvido É que abre os olhos Ela está diante E não está vendo Mas quando ela escuta A palavra Ela enxerga É a palavra Que faz a gente Enxergar a vida direito Não é assim? Quando você escuta A palavra de Deus Bem escutadinho O olho vai Desanuviando E você fala Ah Entendi Ah Agora eu Ah Agora eu vi Percebe meus irmãos A importância Da palavra E para terminar Elegante Para terminar Chique Vamos aprender Duas palavras Em grego Agora Fala para quem está Do seu lado Duas palavras Em grego Não tem do lado Está longe Duas palavras Em grego O evangelho Diz Três vezes O verbo Viu Que em português Só tem como falar Viu E Maria Viu Dois anjos Um numa cabeceira Outro na outra Do túmulo De Jesus Que é aquela imagem Do antigo testamento Da arca Da aliança Que tinha que ter Um anjo Em cada ponta Para dizer Que o túmulo De Jesus Vazio E Jesus ressuscitado É a nova aliança De Deus Com a terra Viu Aí usou Uma palavra grega Lá Chamada Blepo Fala para quem Está do seu lado Blepo Grita para alguém Falar Blepo Blepo Em grego É ver a coisa Blepo Ela viu Mas não enxergou Depois diz Que ela olha E viu Jesus Mas pensou Que era o jardineiro E o verbo é Blepo Fala para quem Está do seu lado Ela blepo Fala para quem Está longe Fala Ela blepo Viu Jesus Mas não enxergou Quando ela escuta Maria Mestre O final do evangelho Termina dizendo o que E ela foi dizer Aos discípulos Eu vi O Senhor Só que ali Não está escrito Blepo Eu blepo O Senhor Está escrito assim O verbo conjugado Teorel Teorel De onde vem a palavra Teoria Para nós No português A palavra teoria Significa coisa Que não é exata Essa é uma teoria Mas para eles não Ela foi dizer Então aos discípulos Eu Teorel O Senhor Fala para quem Está do lado Teorel Não é nome De pôr em menino Não Tá gente Teorel Pelo amor de Deus Vai batizar a criança Agora chamada Teorel Fala para quem Está longe Teorel O Senhor Acorda Ela Teorel Sabe o que significa Teorel É ver Intuindo Sentido Entende isso Então eu pego E dou uma flor Para alguém Certo Um homem Vai dar uma flor A uma mulher E ela Blepo A flor Ou ela Teorel Ele acha Que eu sou uma flor Deixa ele conhecer Os espinhos E o amor É muito assim Você teorel Que ela é uma flor Até blepo Nos espinhos Né Foi por isso que você casou Você teorel Que é uma flor Agora que casa Pega os blepo E o espinheto Mas ó A pessoa ganha uma flor Isso é blepo Isso é flor Qualquer pessoa sabe Que é flor Mas entre os dois Eu teorel Eu vi aqui Mais do que uma flor Igreja É a mesma coisa Isso aqui é um grande blepo É blepo Todo mundo vê Que tem quadra ali Que tem santo aqui Que tem altar aqui Que tem um padre aqui Que tem um violão lá Que tem gente na frente Atrás do lado Mas tem quem Teorel Vê E capta O profundo O sentido O sabor E o gosto E ela então vai dizer Eu captei O senhor E ele me disse E de anunciar Ou seja O olho da carne Viu E o coração Enxergou também Acreditou também Amém Obrigado.